Agora eu superei todos os meus limites, eu fiz um delicioso bombom de prestígio low carb que vai deixar qualquer pessoa louca para fazer dieta. Esse bombom é tão gostoso, mas tão gostoso que eu ouso falar que ele fica melhor do que os bombons tradicionais e até quem não faz dieta vai querer começar a fazer dieta hoje só para comer esse tipo de bombom aqui. Se vocês gostarem dessa receita, comenta aqui embaixo, Alex, traz mais bombom desse daí, traz com outros sabores para a gente. E é sério, se você fizer, tira a foto e me marca, porque o sabor desse bombom é incrível, pessoal. Eu sou o Alex Granig, versão fit, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos lá. Na panela, comece colocando 100ml de creme de leite. Junte meia xícara de chá de coco ralado. Duas colheres de sopa de adoçante xilitol. E eu recomendo profundamente que seja o xilitol, porque o xilitol tem um gosto muito parecido com açúcar e vai deixar o seu bombom muito mais gostoso. Mas claro, se você não tiver o xilitol, se você tiver outro adoçante, não vai deixar de fazer, né? Você pode fazer com outro adoçante também de sua preferência. É que é um gosto particular para mim. O adoçante xilitol, ele deixa as receitas de sobremesa muito mais gostoso, muito mais saboroso. Vai por mim que você passa de ano. E aí você vai pegar com a ajuda de uma colher e vai fazer pequenas bolinhas. Música 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 Se inscreva no canal E reservar num pratinho Você vai precisar agora de 200 gramas de chocolate meio amargo Pode ser 50%, 70%, o que você preferir E você vai derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos Ou no seu fogão em banho-maria Eu já derreti o meu aqui e eu vou mergulhar aqui as minhas bolinhas no chocolate Quando você fizer isso com todas, você vai levar à geladeira E vai deixar lá por mais ou menos uns 15 minutinhos Só pra esse chocolate endurecer E 15 minutos depois, está pronto o nosso bombom fit low carb de prestígio A coisa mais maravilhosa Um dos doces mais gostosos que eu já fiz pra dieta Sério, se fizerem, não esquece de comentar o que vocês acharam da receita E me marcar, certo? Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos Até a próxima Bye bye